De volta, hein? Depois do André Rezende, maravilhoso, né? Que a gente ama, né, gente? Tudo que dá natureza, a gente agradece. Com boa mineira, né? Já sabe, a gente gosta mais ainda. E agora eu tô com o Joy Martins, diretor da faculdade CTA. Seja bem-vindo. Boa tarde. É isso, que agradeço o convite. Bom ter você aqui, viu? Muito prazer. Bom, primeiro, vamos falar um pouquinho, né? Queria que você falasse o que é CTA, explicasse pra gente saber desse seu trabalho. Então, a faculdade CTA é um pequeno grupo educacional, né, com viés em saúde. A gente tá presente aqui em São Paulo, no bairro do Ipiranga, né? Nós somos ipiranguistas, eu e minha esposa. Também temos a faculdade em Nova Lima, Belo Horizonte, Minas Gerais e também em Campinas. E polos de pós-graduação voltado pro público da saúde no Brasil todo. São Paulo, Rio, Brasília, Salvador. Direcionada é mais em que área? Mais saúde. Aqui em São Paulo a gente tem o curso de Direito, né? Mas o nosso foco é saúde. Odontologia, fisioterapia, biomedicina, enfermagem, né? E os cursos mais procurados, quais são? Então, hoje o mercado da saúde tá mudando muito, né? É que hoje a gente tá... É. Tem ali, ó, tá mostrando as imagens, ó. Sim. Muitos profissionais da saúde hoje buscam o que a gente chama de aperfeiçoamento profissional, né? Bacana. Formou, já vai fazendo vários cursos. Exatamente. Então, assim, a educação mudou muito. O aluno, ele quer o pulo do gato, como a gente fala, né? Ele quer, em pouco tempo, tá desenvolvendo a técnica, a prática, rápido pra poder realmente... Entrar no mercado forte e seguro, né? Exatamente. Então, as faculdades hoje, os grandes grupos, né? Eles estão buscando isso. Como a gente vai fazer pra acelerar a curva de aprendizado do aluno? E quanto tempo, mais ou menos, os cursos? Agora, curiosidade, pessoal. É, uma graduação hoje, né? Você tem desde três anos, dois anos, um tecnólogo, até quatro, cinco anos, né? Após a graduação, dois anos, um ano e meio. Então, depende muito da área. E tem os cursos livres, que são um grande sucesso. Ah, tem livre também? Tem. Por exemplo, um dentista, um biomédico, um enfermeiro, um fisioterapeuta, um médico, pode fazer cursos de final de semana, né? Sério? Sim, usando tecnologia, laboratórios, digitais, né? Um grande diferencial do nosso grupo, do CTA hoje, Nani, é que a gente consegue ter laboratórios com cadáveres frescos. Ou seja, a gente importa isso. Isso é mais difícil? Isso é muito difícil. A gente importa isso dos Estados Unidos ou de outros fornecedores pra promover pro aluno a prática, né? Pra que o aluno possa aprender realmente, em vez de aprender em boneco, em manequina, ele aprender realmente no cadáver, aquela anatomia real, né? Realmente testar intercorrências. Então, você imagina no mundo da estética, ele pode fazer uma dissecação, ele pode acompanhar onde passam as arterias, as veias e realmente melhorar o seu conhecimento. E isso tá desde quando? Bom, nossa história é um pouco longa. Eu me formei na metodista, minha esposa também lá em 2006, né? E há mais de 15 anos a gente trabalha com educação. Começamos com o Instituto Casal Dentista, né? Porque é um casal de dentista e aí depois a gente montou o CTA, que é o Centro de Treinamento Acadêmico, focado na área da saúde. Veio o curso de direito, né? Com nota 5 também, nós somos nota 5. E a nossa ideia é ter toda a área da saúde. Nossa, e hoje, o que é que tá mais sendo procurado, hein? Hoje é a estética, né? A estética tá muito forte, muito, né? Os procedimentos hoje, Nani, que são considerados minimamente invasivos, né? Então, hoje o profissional da saúde, ele também busca realmente satisfazer o que o paciente quer, né? A expectativa do paciente, mas minimamente invasivo. Então, antigamente as grandes cirurgias, as grandes reconstruções, hoje você tem um pouco de cuidado com isso. O profissional, ele quer fazer uma harmonização facial, uma estética facial, uma estética corporal, pensando no minimamente invasivo. É isso, hoje direcionou também, né? Porque antes era só os cirurgiões que faziam. Hoje já direcionou essa área também para os dentistas, né? Os dentistas, os biomédicos, os socioterapeutas, os enfermeiros, né? Então, o leque de opções, de cursos, cresceu muito. Quantos cursos tem? Nossa, são mais de 100 cursos de pós-graduação. Mais de 100? Mais de 100 cursos, né? Na CTA? Entre graduação, pós-graduação e cursos livres. Meu Deus! Curso livre, mas para todos os cursos tem que ter uma formação? Sim, é importante, né? Nós também temos cursos para acadêmicos, né? Muita gente nos pergunta o que você acabou de falar. Olha, eu tô na faculdade ainda, eu não me sinto preparado. Eu quero fazer um curso já, né? Eu posso fazer um curso já, estando na faculdade, pode. O que você não pode é ter contato com o paciente, você não pode atuar, né? Então, o que a gente tem? É bom que vai preparando, né? Exatamente. A gente tem os cursos com cadáver, a gente tem cursos online, a gente tem cursos com manequim, a gente tem cursos teóricos. Então, dá para já, na graduação, começar a se aperfeiçoar. E me diga uma coisa, hoje, para estudar esses cursos em qualquer área, qual é o tempo de curso, mais ou menos? Olha... Cada curso é um tempo, né? Cada curso é um tempo, mas, por exemplo, o aluno que está na graduação, ele pode fazer um curso modular aos finais de semana, que não atrapalha a grade dele durante a semana e ele pode fazer um curso de final de semana. Uma pós-graduação, aí já varia um pouco mais, você precisa fazer... O quê? Três anos? Cumprir a carga horária, de um ano e meio a dois anos, depende do curso, até três anos, né? E o mais difícil? Qual o curso mais difícil lá hoje? Hoje varia muito. É muito curso, né? É, depende muito do que o profissional quer fazer. O que a gente nota hoje, Nani, é que tem muito profissional mudando totalmente a sua carreira. Então, por exemplo, como eu, que tive uma carreira na parte de implantodontia, na parte clínica e aí eu vejo muitos profissionais indo para a parte estética. Tem profissionais que são da parte estética e estão indo mais para a parte de gestão, empreendedorismo. Então, varia muito o perfil profissional. Aquela coisa que... Então, é um treinamento para formar constante em todas as áreas, né? É, o que a gente nota muito hoje é o seguinte, o que a gente fala para os nossos alunos, que para você ser um profissional da saúde contemporâneo, moderno, você tem que estar 100% atualizada. Como um piloto de avião, né? Como um profissional de ponta hoje, você não pode fazer uma especialização e parar de estudar. Você tem que continuar. A saúde hoje, ela está muito ligada à tecnologia. Então, você precisa estar em constante movimento de aperfeiçoamento. Treinamento mesmo, né? Exato. Os softwares, as tecnologias, né? Hoje, as cirurgias são cirurgias guiadas, os procedimentos são todos simulados. Você consegue ter um software para simular como vai ficar o teu procedimento. E hoje, você tem ideia mais ou menos quantos alunos, né? Já formados, já passaram? Ah, mais de 10 mil alunos tranquilamente já passaram pela rede CTA. Hoje, são mais de 3 mil alunos ativos, né? Entre graduação, pós-graduação e cursos livres. E o que a gente nota é que a área está crescendo muito. Tem muita gente que não era da saúde indo para a área da saúde. E um outro movimento, né? Que a gente vê muito é o profissional da odontologia, o dentista fazendo biomedicina para atender na parte corporal. O enfermeiro fazendo odontologia para poder fazer a parte de prescrição e anestesia intural. Então, a gente está falando que é o multiprofissional da saúde, né? Gente, mas vai complicando muito também, né? Vai, mas é uma busca pelo saber, né? Você tem muito profissional que ele faz uma primeira graduação, um curso técnico, aí ele faz uma primeira graduação, depois ele faz uma pós e ele busca uma segunda graduação. Ele se forma ali, né? Exato. Ele inicia a trajetória. Sim, antes ali ele vai se especializando. E tem muita gente que busca realmente, além do aperfeiçoamento profissional, né? Ele busca uma melhor remuneração, ele busca uma melhor colocação no mercado de trabalho. Então, quanto mais graduações ele tem, mais reconhecido ele é. Mais vai contar no currículo dele, né? Exatamente. Que isso é o que mais conta, né? Com certeza. E professores mega especializados também, né? Sim, o nosso corpo docente é um corpo docente muito titulado, formado por mestres e doutores, né? A gente aqui em São Paulo é referência no recebimento de alunos estrangeiros. A gente tem muitos alunos do Peru, da Argentina, da Colômbia, da Bolívia, né? Que buscam a... Estou na parte estética, né? Não. A maior parte? Também, também. Mas assim, o Brasil é uma referência em estética e em odontologia. Então, vem muito aluno de fora para fazer as pós-graduações e principalmente para ter essa curva de aprendizado acelerado. Maravilha, né? Muito bom, né? Que bom, que bom. Felicidade, né? Isso é um orgulho, né? Sim, e um recado que eu queria deixar também, que é muito importante, eu não sei se você sabia, mas hoje a gente tem na faculdade as clínicas e ambulatórios. Então, para o paciente que precisa tratar, né? E às vezes não tem tempo, procure a faculdade, procure os ambulatórios para fazer a parte odontológica desde o mais básico, pediatria, atendimento a paciente especial, Nani, né? Que às vezes, eu sei que para quem é mãe é difícil, não tem, né? A gente consegue fazer as sedações e o atendimento, claro, dentro de um planejamento, a parte cirúrgica, né? Remoção de tumores, a parte de cirurgia oral menor, a parte estética também, facial e corporal, a parte de fisioterapia, cardiorrespiratória, a gente tem a graduação e a pós-graduação em fisioterapia. Então, para você que é paciente que busca, que necessita de um tratamento, procure a Clínica Escola, que a gente tem uma policlínica com multiespecialidade. Maravilha, isso é muito bom. Aqui no Ipiranga, né? Qual que é a rede social? Aqui nós temos o arroba faculdade underline CTA, está passando aí para vocês, isso. Lá a gente tem todas as informações para quem quer ser paciente, né? Modelo, você é aluno, né? Tem muito aluno que fala, olha, eu gostaria de indicar os pacientes do meu consultório, às vezes um paciente que não tem uma condição, né? Então, a faculdade está de portas abertas para todo mundo. Obrigada, parabéns, adorei. Volta mais vezes? Volto sim, pode deixar. Obrigada, viu? Que isso, é de bom, viu? Obrigada. É muito bom preparar os nossos profissionais, né? Cada vez mais. Com certeza, a gente precisa disso. É uma alegria, né? Nós vamos para o intervalo comercial, um minutinho só, gente. Não sai daí que a gente volta já, já. Obrigada. 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 A CIDADE NO BRASIL